Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um suportezinho para colocar no braço, para colocar alfinete. Quando você estiver costurando, olha só, prática, você não precisa estar com o alfinete nos outros lugares jogado, tá sempre num lugarzinho que você possa ter livre acesso. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como faz. Dá para fazer vários tamanhos, olha só. Eu fiz, vou fazer aqui dois para mostrar. Esse daqui eu peguei seis centímetros por sete, eu cortei, tá? Só cortei, tá? Coloquei o elástico dentro, tá vendo? Ó, uma ponta aqui, uma ponta aqui. Dobrei, tá? E vou passar uma costura, tá? Vou passar uma costura deixando um pedacinho aberto para poder desvirar, tá? E poder encher. Então, não tem segredo, olha só. Esse daqui eu acabei, só que é redondinho, tá vendo? Pode fazer vários modelos, vários tamanhos, o que você achar melhor. Eu fiz igual esse, tá? Botei o elástico dentro, passei a máquina, botei um... Um alfinete para poder segurar o elástico dentro, tá? Para não ficar solto, é melhor, é mais fácil de costurar. Ó, daí eu vou desvirar aqui com vocês, ó. Esse daqui. Olha, vai ficar redondinho. Vou colocar o enchimento. Você pode encher com algodão, pode encher até com um pedacinho de tecido, restinho de retalho de tecido pequenininho que vai fora, dá para encher também, tá? Ó, tem que ficar bem cheinho para o alfinete não pegar aqui no seu braço. Então, quanto mais cheinho, melhor. Tá, ó. Daí, o que vai fazer? Pega a máquina, dá uma dobradinha aqui, né? Assim, ó. E passa a máquina. Ó. Vai fechando aqui e vai passando a máquina até aqui. Daí, ele vai ficar assim, para você colocar os alfinetes. E o elástico, tá, gente? O elástico eu... Eu fiz assim, ó. É, mais ou menos no tamanho do seu braço, tá? Se você ver, ah, não. Ficou muito... Muito grande. Aí, você diminui o elástico. Eu vou costurar certinho ele, direitinho ali na máquina. E já trago para vocês, para ver como ficou. Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente? Tá, gente?